Ah, não tô gostando, hein? Não tô gostando. Pega! Pega! Acorda! Acorda! Pega! Qual que é a música favorita dele? Já sei! A Zezé de Camargo? Gente, Zezé de Camargo! Nada a ver! Daqui que eu sei qual que é. Eles são muito burros. Olha lá, não deu certo, sua comédia. Como é que eu vou saber? Ele gosta de forró, piquezinho dos cria, mandelão... Mandelão! Mandelão! Vamos, mulher! Piquezinho! Seu covarde!